Vamos considerar, primeiramente, o que é uma mente presa em um círculo vicioso. Bem, um dos casos mais óbvios que conhecemos é a preocupação. O médico te diz que você terá que fazer uma operação. Isso acontece de uma forma que, automaticamente, todo mundo se preocupa com isso. Como a preocupação tira o seu apetite e o seu sono, ela faz mal para você. Mas você não consegue parar de se preocupar, assim você fica mais preocupado por estar preocupado. Além disso, como é absurdo, você fica enfurecido por fazer isso. Você se sente preocupado por ter se preocupado de ter se preocupado. Esse é um círculo vicioso. Agora você consegue permitir que sua mente fique quieta? Não é difícil? Pois a mente parece um macaco, pulando para cima e para baixo o tempo todo. Quando você aprende a pensar que não pode realmente pará-la e um número enorme de pessoas Dedicam suas vidas a manter as mentes ocupadas e se sentem extremamente desconfortáveis com o silêncio. Quando você está sozinho, ninguém está dizendo nada. Não há o que fazer. Essa preocupação, falta de distração, estou sozinho comigo mesmo, eu quero fugir de mim mesmo. Sempre quero. Por isso vou ao cinema, leio histórias de mistério. Por isso vou atrás de mulheres, ou bebo, ou qualquer coisa. Eu não quero ficar sozinho. Eu me sinto estranho. Por que você foge de você mesmo? Por que é tão ruim? Por que você quer esquecer? Por que você quer parar? Por que você está viciado em pensamentos? Essa é uma droga muito perigosa. Pensamento compulsivo continua e continua e continua. É um hábito. Assim é difícil parar essa atividade. Mas você deve parar se quiser ficar são. Porque se eu falo o tempo todo, não escuto o que os outros têm a dizer. E vou acabar numa situação em que não tenho nada a falar além das minhas próprias palavras. Exatamente da mesma forma, se eu penso o tempo todo, eu não terei nada para pensar a não ser meus pensamentos. Para ter algo sobre o que pensar. Há momentos em que você tem que parar de pensar. Mas como fazer isso? A primeira regra é não tente. Porque se tentar, será como alguém tentando acalmar águas turbulentas com uma chapa plana. Só irá bagunçar mais ainda. Da mesma forma que uma piscina barrenta e turbulenta se acalma, se for deixada quieta, você deve saber como deixar sua mente sozinha. Ela irá se acalmar sozinha. Uma coisa para se contemplar é a possibilidade de pensar. A possibilidade da ideia que você é totalmente egoísta. que você não tem uma coisa boa sequer para dizer de si mesmo. Você é um completo e absoluto patife. Agora, quando entrarmos profundamente na natureza do egoísmo, o que você descobre? Você diz, eu me amo e busco minha própria vantagem. Mas o que é este eu que eu amo? O que eu quero? E isso se torna um enigma cada vez mais profundo. Eu sempre me refiro a isso quando você diz para alguém, eu te amo. É sempre desconcertante para a pessoa a quem você diz isso. Se você implica que você os ama com amor puro, desinteressado e sagrado amor, eles automaticamente suspeitam como se fosse algo falso. Mas se você diz, eu te amo tanto que poderia lhe comer? Essa é uma expressão para dizer a uma pessoa. Que você me atrai tanto que eu não posso me conter. Estou absolutamente caído por você. Eu me perdi. E as pessoas gostam disso. Elas sentem que estão realmente sendo amadas. Que é absolutamente genuíno. Mas agora, eu amo tanto você que posso comê-la. O que diabos eu quero? Eu realmente não quero comer a garota no sentido literalmente de devorá-la. Porque senão ela desapareceria. Ah, mas eu me amo. E o que eu sou? De que jeito eu me conheço? Bem, me ocorre repentinamente que eu sou o eu, somente em termos de você. Veja, quando penso em qualquer coisa que conheço e que eu gosto, então é sempre uma coisa que pode ser vista como outra e não eu. Eu nunca posso olhar para mim o eu real. Está sempre por trás, escondido. E eu realmente não conheço o suficiente para dizer se eu o amo ou talvez não. Talvez seja uma confusão terrível, mas certamente as coisas que eu amo e que eu quero, do ponto de vista egoísta, quando penso nelas, elas são uma outra coisa, de uma certa maneira, fora de mim. Agora vimos que há reciprocidade. Uma total mútua interdependência entre o que chamamos de eu e o que chamamos de outro. Então, se você for perfeitamente honesto sobre amar a si mesmo, se você não trapacear, se você não fingir ser nada além do que você exatamente é, de repente descobre que este eu que você ama, se você mergulhar nisso, é o universo. Você não gosta dele todo. Você é seletivo sobre ele, porque como vimos no início, percepção é seleção. Mas no todo, você ama. A si mesmo em termos do que o outro é. A existência, o universo físico, é basicamente uma brincadeira. Não há necessidade de nada, não está indo a lugar algum. Ou seja, não há nenhum destino no qual ele deva chegar. Mas é melhor entendido através de uma analogia com a música. Por que com a música, como ela é uma forma de arte, em essência, nós dizemos que você toca o piano, não que trabalhe o piano. Por quê? A música é muito diferente de uma viagem, por exemplo. Quando você viaja, você está tentando chegar a algum lugar. É claro, por termos uma cultura muito impulsiva e objetiva, estamos muito ocupados em tentar chegar a lugares, até que eliminamos a distância entre os lugares. Então, se você elimina a distância, você elimina a jornada. A diversão da jornada é a viagem, e não obliterar a viagem. Mas na música, o importante não é o fim da composição. Se fosse assim, os melhores maestros seriam aqueles que conduzissem mais rápido. E os compositores escreveriam apenas os finais. E as pessoas iriam aos concertos apenas para escutar o acorde final, pois é o fim. Assim como na dança, você não foca em apenas um lugar em particular, aonde você quer chegar. O motivo de dançar é apenas a dança. Mas nós não vemos isso como algo trazido pela nossa educação para o dia a dia. Nós temos um sistema escolar que nos dá uma impressão completamente diferente. É gradativo. E o que nós fazemos é pôr a criança no corredor. E falamos, vem, gatinho, vem. E ela vai para o jardim de infância, e isso é muito bom, pois quando acabar, ela vai para a primeira série. E seguimos em frente. A primeira leva a segunda série, e assim por diante. E quando acabar um fundamental, ela vai para a faculdade. E quando ela entra na faculdade para receber um diploma, e quando tiver acabado com tudo isso, você está pronto para sair e encarar o mundo. Então você consegue um emprego, onde você vende seguros. E eles têm uma cota a ser batida, e você deve cumpri-la. E a todo momento está por chegar. Está vindo, está vindo este algo maravilhoso. O sucesso pelo qual tem trabalhado, e você vai acordar com a idade de 40 anos, e vai dizer, meu Deus, eu cheguei. E você não sente muito diferente do que sempre sentiu. E você fica um pouco decepcionado, pois se sente enganado. E realmente foi horrivelmente enganado. lhe fizeram perder tudo em plena expectativa. Vejam as pessoas que vivem para se aposentar, para fazer poupança. Então, quando elas estão com 65, e não têm mais energia, e estão impotentes, eles vão apodrecer em um lar para idosos. Tudo isso apenas porque enganamos a nós mesmos durante todo este tempo. Nós pensamos na vida como uma jornada de peregrinação, com um propósito sério no final. E o importante era atingir o objetivo, sucesso ou o paraíso, depois que você morresse. Mas perdemos o ponto durante todo o caminho. Era uma música, e você deveria apenas cantar ou dançar, enquanto a música estava sendo tocada. Você não sabe de onde vêm as suas decisões. Elas aparecem do nada, que nem exclusos. E ao tomar uma decisão, as pessoas têm uma grande dose de ansiedade na hora de tomar as decisões. Será que eu pensei sobre isso bastante? Será que eu considerei todas as informações necessárias? Mas se você pensar bem, você vai perceber que nunca poderia considerar todos os dados. Os dados para se tomar uma decisão em qualquer momento são infinitos. Então, o que você faz é fingir que está raciocinando o que vai fazer sobre alguma situação. Guerreiras são as pessoas que pensam em todas as variáveis que estão além de seu controle e no que pode acontecer. A escolha é a hesitação que temos antes de fazer uma decisão. É um fervilhar mental. Então, estamos sempre na dúvida. Se estamos nos comportando da maneira certa, fazendo a coisa certa e assim por diante, e com uma certa falta de autoconfiança. E se você perceber que você não tem autoconfiança, você cometerá erros. Mas se você tem autoconfiança, vai encontrar um jeito de se virar mesmo tendo feito algo inusitado. Você tem que se visualizar como uma nuvem na carne humana. Porque, como você já percebeu, nuvens nunca cometem erros. Já viu alguma nuvem que estava na forma errada? Já viu alguma onda que estava mal formada? Não. Elas sempre estão fazendo as coisas certas. Se você se tratar por um tempo como uma nuvem ou uma onda, e perceber que você nunca vai cometer nenhum erro, seja lá o que fizer, porque mesmo que você faça algo que parece ser desastroso, isso vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Então, através disso, você vai desenvolver a sua confiança. E com confiança, você vai ser capaz de seguir sua própria intuição. Esse é o caminho do meio. De saber que não tem nada a ver com sua decisão de fazer isso ou não, mesmo que você decida que nunca pode errar ou que não decida isso, é verdade de qualquer jeito. Você é como uma nuvem ou como uma água. E através dessa realização, sem compensar excessivamente na outra direção, você vai chegar ao ponto onde está, em bons termos, com o seu próprio ser. E vai ser capaz de confiar no seu próprio cérebro. Todas essas vidas são as certas. Todo caminho é o caminho certo. Tudo poderia ter sido completamente diferente. e teria o mesmo tanto de significado. O que existe é você. isso deveria ser absolutamente óbvio. Mas não é nenhum pouco óbvio. Isso deveria ser a coisa mais simples no mundo. Que você, o olho, o observador, é o que sempre esteve acontecendo e sempre estará para sempre. Mas nós fomos enganados por religiões, por políticos, por pais e mães, por todos os tipos de pessoas que nos dizem você não é isso. e nós acreditamos. Então, agora, vocês podem entender se eu falar de um modo negativo. Vocês não podem fazer nada para mudarem a si mesmos, para se tornarem melhores, mais felizes, mais serenos, para se tornarem místicos ou algo do tipo. Se eu falar, você não pode fazer nada. Você consegue entender essa afirmação negativa de uma maneira positiva? Pois o que eu realmente estou dizendo é você não precisa. Pois se vocês verem a si mesmos da maneira correta, vocês são todos extraordinários quanto qualquer outro fenômeno da natureza. Como as árvores, nuvens, os padrões da água corrente, os padrões do fogo, a organização das estrelas, o formato das galáxias, você é igual. Não existe nada de errado com você. mas preciso destacar um ponto. Você tem em si algo que pensa que existe algo errado contigo. Não existe dúvida sobre isso. Você faz isso. Todos nós nos objetificamos e precisamos adicionar. Não existe nada de errado com isso também. Porque isso faz parte do fluxo. É parte do que está acontecendo. É parte do que nós fazemos. Então, o que eu realmente quero fazer é libertá-los do senso de culpa. Porque eu vou ensinar-lhes que você não precisa se sentir culpado porque se sente culpado. Claro que você se sente culpado. É como se alguém tocasse fogo em você e você sente calor. Ensinaram para você quando era criança que você deveria fazer isso e aquilo. Que você deveria fazer quando alguém aparece e o que você não deveria fazer. Esse não é o ponto. Eu não estou dizendo que você não deveria. Mas se você se sentir culpado, não se preocupe. E se você falar mas eu não consigo não me preocupar. Eu direi ok, se preocupe. Esse é o princípio que os japoneses chamam de judô. Significa o caminho suave, sutil. Continue fazendo o que está fazendo. Continue. Continue. Esse é o começo da meditação. Você não sabe o que deve fazer. o que pode fazer. O que você faz quando não sabe o que fazer. Você observa. Você apenas observa o que está acontecendo. Digamos que alguém toque uma música. Você ouve. Apenas segue os sons. eventualmente você entende o ponto da música. O ponto não pode ser explicado em palavras porque músicas não são palavras. Mas depois de um tempo ouvindo a música você vai entender o ponto. E esse ponto vai ser a música em si. Como eu disse a verdade sobre encontrar a vida ou se perdê-la não é um preceito mas a realidade de algo que acontece e acontece de muitas e diferentes maneiras. Não é todo mundo que consegue se tornar um herói moral óbvio ou um notório santo. Nem todo mundo há de ser um espírito livre sem a responsabilidade de um cônjuge e filhos. Nem devo acrescentar é um privilégio ao alcance de todos ser uma esposa dedicada a um marido modelo. E ainda nem todo mundo tem a sorte de ser o fatalista que aceita a si mesmo e assume suas limitações como elas são reconhecendo-se uma Eva Daninha sem tentar ser uma rosa. Alguns de nós sempre estaremos tentando com exasperante grau de relativo sucesso melhorar a nós mesmos de uma forma ou de outra. E nenhuma dose de autoaceitação nos impedirá de fazê-lo. Autorrenúncia autoaceitação diferentes nomes para a mesma coisa o ideal para o qual não há caminho. A arte para a qual não há técnica. Então por que em geral essa ideia toda tão amiúde toma forma de um preceito de um conselho a se seguir ou um método a ser aplicado? Bem obviamente há uma contradição vital na própria noção de auto-renúncia assim como na de auto-aceitação. As pessoas tentam aceitar a si mesmas para serem diferentes e tentam renunciar a si mesmas para terem mais alto respeito a seus próprios olhos ou para alcançar alguma experiência espiritual alguma exatação da consciência desejo revelador de seu interesse em si próprias. Somos realmente obcecados por nós mesmos e nossas tentativas de rejeição ou aceitação são igualmente infrutíferas uma vez que elas não conseguem alcançar aquele centro inacessível de nosso eu interior que está tentando aceitar ou rejeitar a parte de nós mesmos que quer nos mudar é justamente a parte que precisa ser mudada mas é tão inacessível quanto uma agulha ser espetada por sua própria ponta mas a razão pela qual a ideia de auto-renúncia aparece na forma impossível de um preceito é porque ela é uma forma do que os budistas chamariam de upaya um termo em sânscrito que significa meios hábeis em particular os meios hábeis que um professor usa para transmitir ao seu discípulo alguma verdade que só pode ser alcançada de uma forma indireta porque o egoísmo do eu cresce com a noção de que ele pode dar as ordens a si mesmo que é o mestre e senhor de seus próprios processos de suas próprias motivações e desejos portanto o único resultado importante de qualquer tentativa séria de auto-renúncia ou auto-aceitação é a descoberta humilhante de que isso é impossível e isso precisamente é essa morte de si mesmo que é a improvável fonte de um modo de vida tão novo e tão vivo que dá a sensação de renascimento em um sentido metafórico o ego morre ao descobrir sua própria incapacidade sua inépcia para fazer qualquer diferença a si mesmo que realmente seja importante essa é a razão pela qual no zen budismo a missão da auto-transcendência é comparada a um mosquito que tenta picar um touro de ferro e de acordo com as palavras de um dos antigos mestres a morte transformadora ocorre no exato momento em que carapaça de ferro do touro finalmente e de forma absoluta rejeita a frágil picada do mosquito ah é claro ainda algum refúgio para a nossa ilusão de importância na ideia de que devemos primeiro fazer um firme esforço para picar o touro cada membro do endogrupo ou iniciados distingue-se do exogrupo a maioria não iniciada por meio de um processo de passar por maus bocados ou de ter suportado sofrimentos que mais tarde são exibidos como orgulhosos distintivos de formatura um dos aspectos mais repulsivos da falsidade espiritual é a implicação usual e sutilmente insinuada de que afinal de contas alguém sofreu muito da mesma forma naquele indivíduo que ainda é um mero aspirante ao estado de graça o mesmo tipo de tapeação assume a resolução de picar o touro ao máximo a fim de se convencer de forma cabal de que isso não pode ser feito o que foi desculpa de que o um a a a a a a a a Obrigado.